Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Nesse dia 7 de outubro de 2020, nessa quarta-feira, aí da vigésima sétima semana do nosso Tempo Comum. Nesse dia 7 de outubro, hoje é aniversário da minha mãe, Dona Maria das Graças, que está lá em Ouro Branco, Minas Gerais, Brasil, minha cidade natal, onde fui criado, onde que eu fui ordenado. Minha mãe está lá e hoje é aniversário dela. Queria rezar especialmente para ela nesse Teoses hoje, que Deus possa aguardar e agradecer a ela por tudo, né? Tudo que ela fez e faz ainda por mim. Mãe é mãe. Então, mãe, parabéns para a senhora aí nesse dia 7 de outubro. Hoje também é dia aí de Nossa Senhora do Rosário. Nesse mês de outubro, sempre nós dedicamos então aí para o terço, para o rosário. E hoje eu gostaria de dizer para vocês que, há mais de um ano e meio, quase um ano e meio, mais um ano e pouco aí, eu rezo o rosário todos os dias. Foi muito raro nesse um ano e tanto aí que eu deixei de rezar o rosário algum dia, né? E eu digo para vocês que a oração do rosário mudou a minha vida. No seminário, no tempo de seminário, eu já rezava o rosário. Aí teve um tempo que eu não rezava mais. Na teologia, eu não rezava tanto o rosário. Estudava muito. Depois, nos meus três primeiros anos de padre também, eu não rezava o texto, mas eu não rezava o rosário. E Maria faz muita falta na vida do consagrado. A oração do terço do rosário faz muita falta. E eu gostaria de dizer hoje aqui para você, para você experimentar a oração do rosário na tua vida. A oração do rosário é a oração mista entre a oração vocal e a oração contemplativa. Ela une as duas coisas. Quando você reza o rosário, os quatro terços, né? Que são os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Você ali está juntando tudo numa coisa só. Praticamente, a oração oral que se fala e a oração também mental. Algumas pessoas dizem assim, Ai, mas meu Deus do céu, o rosário demora muito, demora uma hora e meia, demora duas horas. Eu não tenho esse tempo para eu rezar o rosário. Olha, eu digo para vocês que eu rezo o meu rosário em 45, 50 minutos. 45, 50 minutos. Algumas pessoas dividem, rezam um terço de manhã, um terço depois do almoço, um terço à tarde, um terço à noite. Eu, particularmente, não gosto muito de dividir. Eu gosto de pegar e já rezar os quatro de uma vez. Eu não consigo rezar muito parado, né? Parado, sentado. Me dá uma certa agoninha. Eu consigo rezar parado quando estou diante do Santíssimo Sacramento, né? E aí, quando eu estou diante do Santíssimo Sacramento, eu não vou rezar o terço, mas pode rezar também. Mas eu gosto muito de rezar o meu rosário andando. Eu aproveito que eu tenho que fazer exercício e já vou, então, ali, rezando o meu rosário ao longo aí do tempo que eu vou tendo para fazer também os exercícios. Quando eu estou correndo, não tem como eu rezar o rosário. Sempre eu estou correndo ou sem música ou com música. Mas eu gosto de caminhar. Eu rezo o meu rosário sempre caminhando, todos os dias. E por que eu comecei a rezar o rosário? Eu comecei a rezar o rosário por causa que uma pessoa que eu amo muito estava na beira da morte. e no Brasil. E quando essa pessoa estava na beira da morte e eu longe, o que eu poderia fazer? A única coisa que eu poderia fazer era rezar. E a única coisa que eu lembrava era do rosário. E eu comecei a rezar o rosário há um ano e pouco, há um ano e meio. Para essa pessoa, né? Muito ligada na minha vida, que estava na beira da morte, desenganada, né? A maioria das pessoas estavam pensando que ela ia morrer, que não ia voltar. E aí, então, eu comecei a rezar. Eu tenho a absoluta certeza que Deus escutou as minhas orações. Não só as minhas orações, mas diversas pessoas que rezaram também para a mesma pessoa. E de lá para cá também, nunca mais eu deixei de rezar o rosário. Porque essa pessoa agora, ela já está aí no caminho de melhorar. está se recuperando cada vez mais. O progresso é visível. Saiu do estado de coma. Voltou de novo à vida. Está se recuperando cada dia mais. E eu mesmo falei para mim mesmo que eu não iria abandonar o rosário mais. Não só porque eu estou com uma corda no pescoço, tenho que rezar para alguém no momento de dificuldade. Mas rezar o rosário em todos os momentos da vida, mesmo que você não esteja passando por alguma dificuldade, rezar por agradecimento, rezar para contemplar, rezar simplesmente por amor. Eu já experimentei vários milagres ao longo desse tempo com a minha oração do meu rosário. Pessoas que pedem para eu rezar para elas, eu coloco sempre no meu rosário. E é uma das orações mais prediletas minha hoje por causa desse milagre que nós recebemos também dessa pessoa que estava à beira da morte e também por outros tantos fatores. Eu não largo mais o meu rosário. Não largo mesmo o meu rosário para nada. E eu digo nesse evangelho de hoje que você deveria também experimentar rezar o rosário. Você deveria largar esse catolicismo de salário mínimo. E olha, digo para você uma coisa. Ah, eu não consigo, eu não tenho tempo, ah, não sei o quê, não sei o quê. Você pode dar mil e uma desculpas. Quem quer ter uma vida de oração tem que ser violento. Tem que ser violento. Se você quiser ter uma vida de oração, uma vida com Deus, você tem que ser violento. A vida de oração é para os violentos. Ah, quatro textos é muita coisa, quatro textos eu não consigo, mas se você não experimentar, se você não for violento, como o livro que eu estou lendo de Tereza de Ávila, Tereza de Ávila, no começo da sua vida, ela falou, eu quero ver a Deus. E ela fez de tudo na vida para ver a Deus. O sentimento nosso é esse. Eu quero ver a Deus. E se eu quero ver a Deus, eu vou fazer de tudo, de tudo, para chegar a Deus e colocar a minha vida espiritual em primeiro plano e ser violento. Ah, eu não consigo rezar, o texto é muito difícil, o rosário é muito difícil. Se você experimentar ser violento, você vai ver como que a sua vida vai mudar e como a sua vida vai ser diferente a partir do Santo Rosário. Experimente. Pela intercessão de São Charbel de Magloufes, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e hoje Nossa Senhora do Rosário, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.